Oh meu povo, bora dar um pulinho ali no Maranhão, bora? Pra cidade de Raposa, que fica na região metropolitana de São Luís. Nosso destino é um verdadeiro paraíso a beira-mar, conhecido pelos encantadores passeios de barco, uma culinária repleta de sabores únicos e a tradição artesanal das rendeiras de renda de biuro. Bora, nós devemos estar, bora, vem comigo. Localizada a 30 quilômetros da capital maranhense, a cidade de Raposa é um destino turístico que tem ganhado destaque no Maranhão por sua beleza natural, praias desertas e cultura rica. O município, ocupado por mais de 32 mil habitantes, faz parte da ilha de Upaon a Sul. As margens da Costa de Raposa, os visitantes são convidados a embarcar em um passeio náutico inesquecível. Com suas águas calmas e paisagens exuberantes, a cidade revela manguezais e uma rica biodiversidade. Aqui, a verdadeira protagonista é a natureza. O som dos pássaros e a brisa do mar criam uma atmosfera mágica. A nossa equipe embarcou na missão de desbravar o que há de melhor no município balneário. Esse casal goiano está no Maranhão pela primeira vez e escolheu a Raposa para dar o pontapé inicial nos passeios. As embarcações saem dos dois portos da cidade e dependem da variação de maré para iniciar o trajeto, que tem duração de duas a oito horas. O passeio náutico segue pelos canais de manguezais que pertencem à baía de Curupu-Carimã, com paradas em praias para banhos e fotos nas famosas fronhas maranhenses. São passeios que variam entre quatro e oito horas, de acordo com a tábua de maré. Aqui no Maranhão nós temos uma variação muito grande de maré. Esses passeios são regados a alimentos e bebidas. Quem nos acompanha em todo o trajeto é o seu Murilo, guia turístico há 30 anos e o pioneiro na construção de catamarã para atender a demanda de procura por esse passeio na região. Uma das paradas mais aguardadas ao longo do passeio é na Ilha das Ostras, onde a gente está agora, onde os visitantes podem consumir um dos mariscos tradicionais da região, coletados na hora. Essa aqui é a ostra viva, fresquinha na hora, onde os coletores aqui retiram da natureza. E a decustação é muito grande, é muito concorrida quando as embarcações chegam aqui no criatório de ostra. Nosso dia continua e a parada agora é no chamado Corredor das Rendeiras. O artesanato local, uma expressão da cultura da região, é um dos principais atrativos da cidade. Em suas lojas é possível encontrar uma variedade de produtos, que vão desde toalhas de mesa e panos de prato, até chapéus e saídas de praia. Em cada ponto de sua produção, as artesãs transformam linhas em verdadeiras obras de arte. A renda de biuro é uma arte artesanal com raízes no estado do Ceará. Reconhecida como patrimônio cultural e material do estado, é caracterizada por suas peças delicadas e entrançadas, confeccionadas por mãos habilidosas de mulheres rendeiras da região, que transformam tradição em arte. A técnica envolve o uso de biuros, pequenos cilindros almofadados com espinhos de mandacaru, que são manuseados sobre um suporte de madeira, onde os fios de linha são entrelaçados. Esse trabalho não só preserva a cultura local, mas também garante uma fonte de renda para muitas famílias. Minha filha aprendeu, já estou ensinando as minhas netas, eu tenho quatro netas e eu quero ensinar todas as páginas. E outras pessoas que me procuram também a dar aula. Por fim, a culinária da Raposa aguarda os visitantes com sabores autênticos e irresistíveis. Na cozinha, chefes locais preparam pratos típicos que refletem a riqueza dos ingredientes regionais. Entre peixes frescos, arroz de cuchá e tortas de camarão, cada refeição é uma celebração da gastronomia maranhense. A maior colônia de pesca do Maranhão se encontra em Raposa, conferindo à cidade uma identidade forte e um vínculo profundo com o mar. Em um restaurante tradicional do município, vamos acompanhar a produção de uma receita típica. A nossa inspiração é aqui na nossa muqueca de bijupirá. Esse aqui é o filé de bijupirá, é um peixe aqui regional. Ele é muito pescado aqui no Maranhão. Por aqui eu vou me despedindo e vou aproveitar para comer mais um pouquinho, viu? Até a próxima. Ei, depois de ver esse povo comendo aí no Maranhão, a gente tem que fazer pelo menos a mesma coisa aqui, né? Um beijo! Um beijo para você que é do Maranhão, que está assistindo a gente, viu? Um beijo!